Como é que eu escureço a minha cor? Mesma coisa que o processo de clarear Você vai usar outras cores pra escurecer as cores que você quer Por exemplo, eu quero fazer uma cor quase preta Que me perguntaram outro dia, mas e aí? Como é que faz, né? Se você não usa o preto, como que você faz? Eu falo assim, não, eu até posso usar o Ivory Black, que é um pigmento legal Mas assim, muito pouco pra evitar mistura com outras tintas Pra não ficar com esse aspecto ruim O que eu faço? Eu misturo o frente ultramar, o azul ultramar Com o terra de siena queimado Se você misturar em partes iguais, isso aí vai dar o quase preto E é super legal, porque se você começar a clarear, por exemplo, com o ocre Você vai ter tons esverdeados Se eu colocar mais azul, mais esverdeado vai ficar Se eu colocar mais marrom, mais cor de terra vai ficar Então não perde a vibração, não perde a transparência E você obtém o exato matiz que você quer Exata tonalidade, o valor que você quer Escuro com essa misturinha aí que a gente faz Outra coisa, se você vai escurecer, por exemplo, um amarelo Coloca marrom, não precisa um verde Coloca um pouco de azul, com um pouquinho de marrom Enfim, são misturas que com a prática você vai acabar se acostumando Vai acabar fazendo sem ter que usar o preto ou o branco São dicas assim pra enriquecer mesmo o seu vocabulário artístico Tá bom? Sem preto, sem branco Vamos procurar alternativas que mantenham a essência da cor A essência da tinta e as suas características A essência da tinta e as suas características E aí